Olá, bom dia a todos que me escutam. Meu nome é Jorge Virgílio de Almeida, eu sou doutor pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Atualmente eu trabalho aqui no Canadá, na Politécnica de Montreal, e hoje eu vou falar para vocês sobre metamateriais não-lineares para sistemas de transmissão indutiva de potência baseados no oscilador de Duffin. Antes de começar a apresentação propriamente dita, eu vou primeiro falar as motivações que nos levaram a pesquisar esses metamateriais não-lineares e a trabalhar com transmissão de dados e potência simultânea. Depois eu vou fazer uma breve revisão aqui das lentes de metamaterial lineares e falar um pouco dos seus limites fundamentais e do porquê que a gente precisa de uma lente não-linear. Depois eu vou falar do oscilador de Duffin, propriamente dito, no contexto de circuitos RLC série. Também é possível fazê-lo em paralelo, mas nessa apresentação eu vou focar apenas no caso em série. Então eu vou apresentar o critério de comparação do aumento da relação amplitude-banda em relação ao caso linear, porque esse critério nós desenvolvemos ao longo dessa pesquisa, vou comentar um pouco sobre ele, porque a gente não sabia muito bem como comparar o caso não-linear com o caso linear. E por fim, eu vou mostrar o design de célula de metamaterial não-linear que a gente propôs e que a gente fabricou e mostrar os resultados que nós temos até agora. E só para comentar com vocês, essa apresentação é basicamente baseada nesse trabalho que nós publicamos há alguns meses, mas nesse trabalho em particular a gente não tinha ainda resultados experimentais, a gente só tinha resultados teóricos e numéricos, Então eu acrescentei aqui nessa apresentação, e vocês vão ver pela primeira vez, alguns resultados experimentais que a gente teve nas últimas semanas relacionados aos resultados teóricos que a gente apresentou aqui na referência. Então vamos começar com a motivação. O estado da arte para transmissão simultânea de dados e potência por indução é esse aparelhinho aqui, o Whoop 4.0, que é comercializado pela NuCurrent, que é uma empresa lá dos Estados Unidos, e ele é o estado da arte porque ele consegue ao mesmo tempo transmitir dados e potência por sistemas acoplados magneticamente. Então eles conseguiram transmitir cerca de 1,2 watts, que é mais que o dobro dos sistemas NFC comum, com uma taxa de transmissão de 424 kbps. Então é um aparelhinho bem simples, basicamente ele mede dados fisiológicos, e aí você tem esse sistema aqui que você encaixa nele, e aí você consegue passar dessa bateriazinha para o seu sensor, potência e dados, e ler o que ele eventualmente tenha medido no seu corpo. Então é uma aplicação bem simples, mas o que a gente gostaria de ter realmente é uma estação de base de transmissão simultânea de dados e potência por indução ou de campo próximo. Aqui no caso a gente está focando mais no campo magnético, por uma série de razões, por questões de segurança, etc. Mas basicamente aplicações de campo próximo, a gente tem hoje em dia essas estações de recarregamento com fio, você pode comprar aí em qualquer loja, mas é uma coisa que não é muito prática. Existem algumas evoluções desse primeiro design aqui, que é você ter equipamentos que estão com padrão, seja o AirFuel ou o Qi, ou Qi, como algumas pessoas também falam, para transmissão de potência por indução, e aí você vai recarregar o seu software sem precisar ter todos esses cabos, mas de toda forma, esses dois modelos, mesmo o modelo que utiliza os padrões de transmissão de energia sem fio por indução, ele continua sendo bastante limitador para o usuário, porque você não pode manter o seu objeto em funcionamento. Então, por exemplo, eu tenho earbuds, quando eles descarregam eu preciso removê-los do meu ouvido e colocá-lo nesse casezinho, e colocar o casezinho nessa superfície para ele recarregar. Então, o ideal seria que a gente tivesse algo como isso aqui, essa torre que eu coloquei aqui apenas representativamente, ela não é vendida, que pudesse transmitir dados usando os padrões NFC e energia, usando os padrões, seja o Qi, ou seja o AirFuel, ou outro qualquer que venha a ser inventado, mas uma certa distância em que você pudesse continuar usando seus equipamentos. Então, você teria uma estação dessa em cima da sua mesa de trabalho, por exemplo, você teria os seus wearables, e alguns outros equipamentos, como teclado, mouse, sem fio, etc., sobre a sua mesa, e ele conseguiria recarregar em campo próximo todas essas coisas. Você não poderia se afastar muito dele ainda, essa não é a ideia nesse momento, e também não seria uma ideia para uma estação de base de campo próximo, a gente teria que passar para uma outra ideia, que é uma estação de base de transmissão de dados e potência em campo distante, mas no campo próximo, pelo menos para esse tipo de aplicação, em que você está parado em um determinado ambiente, e aí você não precisaria ter todos esses cabos, e nem precisaria parar o funcionamento do seu equipamento para poder recarregar. Então, a ideia é basicamente essa. Seria uma evolução, por exemplo, dessa ideia que a Disney apresentou, então você tem o Disney Research, eles atualmente estão desenvolvendo essa tecnologia aqui, que eles chamam de Volumetric Wireless Power for Livable Spaces, ou, mais cientificamente, Quasi-Hesthetic Cavity Resonance for Ubictus Wireless Power Transfer. Basicamente, a ideia aqui é que você tem esse poste no meio dessa sala, ele gera um campo magnético que consegue recarregar todos os objetos, ou mantém em funcionamento todos os objetos que estão dentro dessa sala. O problema dessa tecnologia da Disney é que a sala é toda preparada para isso, ela é toda revestida de metal, etc. É um experimento bastante interessante, é uma tecnologia interessante, deu algumas indicações, alguns caminhos, mas ainda não é o que a gente gostaria de ter. O que a gente gostaria de ter é um equipamento como se fosse um transmissor de Wi-Fi, mas que estivesse transmitindo potência. E, nesse experimento aqui da Disney, também eles só transmitem energia, eles não transmitem dados. Então, a gente gostaria que a gente tivesse um aparelhinho que transmitisse dados, energia, que seria uma espécie de Wi-Fi com carregamento sem fio. Então, só para mostrar como é que funciona um pouco mais em detalhe, nesse sistema da Disney, você tem esse poste, como eu falei, ele tem um capacitor aqui no meio, ou, na verdade, uma série de capacitores que vão regular a frequência de ressonância dessa estrutura, ele gera um mega campo de magnético aqui nessa sala, mas é um ambiente totalmente controlado, toda essa sala é revestida de metal, o que não seria muito prático no nosso dia a dia, mas fica aí essa curiosidade. Então, a ideia seria substituir essa coisa conceitual da Disney por um equipamento um pouco mais funcional, que você pudesse adquirir em uma loja e colocar na sua sala sem precisar revestir ela inteira de metal. Então, começando agora com a apresentação propriamente dita, fazendo uma breve revisão das lentes de metamaterial lineares. Bom, para o nosso caso aqui, a gente entende como lentes artificiais magnéticas lineares, uma estrutura periódica, um cristal artificial, formado por nxn ressonadores, que nada mais são do que bobinas, normalmente bobinas planares, cuja frequência de ressonância é controlada por um capacitor colocado em série com o circuito dessa bobina. Então, esse tipo de estrutura, próximo da sua frequência de ressonância, é capaz de dar um ganho para duas bobinas acopladas magneticamente se ele for inserido no meio desse link magnético, em alguma posição entre as duas bobinas. E aí, basicamente, a gente define esse ganho como sendo a razão entre o ganho de transmissão do sistema acoplado com o metamaterial pelo ganho de transmissão do sistema sem o metamaterial. E aí, basicamente, esse sistema, o ganho dele, depende do fator de qualidade desses ressonadores que formam a nossa estrutura periódica. Se o fator de qualidade for baixo, o ganho é baixo. Se o fator de qualidade for alto, o ganho é alto. E uma curiosidade que eu gostaria de apontar aqui, na verdade, duas curiosidades que eu gostaria de apontar aqui, a primeira é, em sistemas lineares, nós estamos sempre limitados ao fato de que essa região de ganho do metamaterial vai ser seguida por uma região de perda devido ao fenômeno de antirressonância que acontece entre duas bobinas acopladas quando nós estamos no caso linear. O outro ponto curioso que eu gostaria de apontar é que, normalmente, quando você vai na literatura, as pessoas falam que a frequência de operação do metamaterial, que a frequência de ganho do metamaterial é a frequência de ressonância das bobinas, das células unitárias do seu metamaterial, o que não é verdade. Aqui, se a gente olhar para esse gráfico onde a frequência está normalizada pela frequência de ressonância da célula, a gente vê que o ganho ocorre em uma frequência um pouco acima da frequência de ressonância da célula. Esse desvio acontece, basicamente, devido ao acoplamento entre as células. Então, como essas células estão próximas de outras células similares a elas e elas têm a capacidade de se acoplar magneticamente entre si, uma célula modifica a impedância da outra e isso faz com que a frequência de ressonância desvie um pouco do valor que você tinha setado lá para o caso da célula unitária sozinha, sem estar acoplada com nada. Se o acoplamento entre as células for coplanar, que é um acoplamento magnético negativo, você vai ter um desvio da frequência de ganho para frequências acima da frequência de ressonância da célula, que é o que acontece aqui, por exemplo. E se o acoplamento entre as células for coaxial, você vai ter um desvio para uma frequência menor do que o daquela frequência de ressonância que você tinha setado. A região de ganho é próxima da frequência de ressonância, mas não é exatamente a mesma. Então, eu queria só esclarecer esse ponto. A coisa importante para a gente reter aqui é a banda de ganho das lentes lineares é sempre seguida por uma banda de perda devido à antirressonância do acoplamento indutivo. Foi o que eu falei. Então, sempre você vai ter essa banda de ganho seguida por uma banda de perda igualmente grande. Então, se você tem um ganho de 15 dB, você vai ter uma região de perda de 15 dB em frequências muito próximas, o que significa que o mínimo desvio da frequência de operação devido à movimentação das bobinas, etc., alguma coisa assim, pode fazer você passar de um sistema de alto ganho para um sistema de alta perda. Então, isso é uma coisa que a gente tem que se preocupar no sistema de lentes lineares. Uma outra coisa que eu queria comentar sobre as lentes lineares é que, apesar do que eu falei, de que o ganho basicamente cresce com o fator de qualidade, isso é verdade quando esse fator de qualidade não é ainda tão alto. quando você vai passando aqui de 500, por exemplo, você começa a ter uma saturação. Então, não é que, por mais que você aumentasse aqui o seu fator de qualidade, você chegasse a um fator de qualidade de 1 milhão, você não teria ganho infinito. Então, esse efeito vai crescendo em função do seu fator de qualidade até um certo fator de qualidade crítico, ali entre 500 e 1000, em que esse efeito acaba e aí você satura. Então, nada que você fizesse melhoraria o ganho do seu sistema. Então, existe uma limitação para isso. Então, mais uma vez, resumindo aqui, o ganho de uma lente de meta material linear é função de Q, ou seja, do fator de qualidade. Mas esse efeito de ganho sofre saturação para valores muito elevados de Q. Então, essa é a informação que vocês têm. E falando das células lineares, a gente vai tratar basicamente o caso em série, mas os limites do caso em série em paralelo são os mesmos, se vocês fizerem as contas depois. Bom, no caso em série, você vai ter aqui a impedância da célula, que é basicamente o elemento resistivo somado com os elementos reativos. E a gente sabe que, por definição, o fator de qualidade é a energia armazenada dividida pela energia dissipada, que nada mais é que a potência dissipada por ciclo. Então, a gente estima que esse fator de qualidade é aproximadamente a razão entre a frequência de ressonância e a banda de meia potência, que é dada pelos pontos onde você tem menos 3 dB da amplitude máxima. Mas a gente pode achar uma expressão precisa para o fator de qualidade fazendo a divisão da impedância reativa, que é a raiz quadrada de L sobre C, dividido por R. A gente vai chegar aqui à expressão do fator de qualidade de um sistema RLC série. E aí, com isso, a gente consegue, juntando essas duas equações, a gente consegue, se a gente juntar essa equação com essa aqui, a gente consegue ter uma expressão para a banda do meu sistema e a gente vê que a banda basicamente depende do R e do L. Então, quanto mais eu aumento o L, mais eu diminuo a minha banda e quanto mais eu aumento as perdas, o R, mais eu aumento a minha banda. Então, a única coisa que eu posso fazer no sistema linear para aumentar a banda é aumentar as perdas. Mas isso significa que eu vou reduzir o meu fator de qualidade, porque o meu fator de qualidade é inversamente proporcional a R, então eu tenho que degradar Q para aumentar a banda e vice-versa. E não tem nada que eu possa fazer além disso. Assim, sendo, em um circuito RLC linear ressonante, a única forma de aumentar a banda é deixá-lo cada vez mais dissipativo. Consequentemente, no caso linear, a banda da lente só pode ser aumentada degradando o seu ganho, como eu já expliquei. E bom, se a gente passar agora para a segunda parte dessa apresentação, que é o oscilador de Duffin. O oscilador de Duffin, ele é um velho conhecido dos engenheiros mecânicos. E na engenharia elétrica, quem utilizava esse ressonador normalmente era o pessoal que trabalha com criptografia, porque é um circuito de Duffin, o oscilador de Duffin, ele é um circuito que é capaz de ter comportamentos caóticos, como esse aqui demonstrado nessa figura à esquerda. E ele normalmente é utilizado para gerar números aleatórios, etc. Coisas de criptografia que eu não faço a menor ideia de como funcionam, mas eles usam para isso. E o pessoal na mecânica já utilizava esse tipo de oscilador para obter um sistema que tem uma amplitude ressonante elevada, mas com uma banda um pouco melhor do que o sistema linear. Então, como que ele funciona? Dependendo do sinal, desse elemento aqui de terceira ordem, você consegue dobrar a sua ressonância. Normalmente a ressonância é simétrica, você tem a frequência de ressonância, a sua amplitude é máxima, e depois ela vai decaindo de forma simétrica. E quando você insere esse elemento não linear, você consegue dobrar a sua ressonância para um lado ou para o outro. O único caso que dá para se fazer com sistemas passivos é o caso em que você dobra para a direita, em direção às frequências mais altas. E quando você faz isso, você consegue obter uma relação amplitude máxima e ganho melhor do que em um sistema linear. E aí, eventualmente, alguém teve a ideia de aplicar isso na transmissão de energia sem fio. Já que a gente está falando aqui para a transmissão de energia sem fio, no momento, o que a gente tem de melhor é a transmissão por acoplamento indutivo ressonante. E se no acoplamento indutivo ressonante eu tenho esse limite de que a banda depende do quê e que o ganho depende do quê, então uma coisa acaba prejudicando a outra, então um oscilador de Duff em princípio poderia ser usado para melhorar isso. Isso já foi utilizado no sistema de acoplamento forte. Foi os primeiros trabalhos na engenharia elétrica que usaram o oscilador de Duff para a transmissão de energia sem fio, mas ninguém tinha usado ainda para metamateriais, então o nosso trabalho foi o primeiro. E basicamente o oscilador de Duff dentro aqui da engenharia elétrica, da engenharia de micro-ondas e RF é basicamente um circuito RLC série, também tem o caso paralelo, mas a gente vai falar só do série, onde você tem uma indutância linear, uma resistência linear, mas você tem uma capacitância não linear. E essa capacitância não linear não pode ser qualquer capacitância não linear, ela tem que ter a peculiaridade de ser simétrica em relação à voltagem zero. Quando você tem uma diferença de potencial aplicada sobre esse capacitor, se a amplitude for positiva ou negativa, a evolução dessa capacitância com a voltagem tem que ser simétrica em torno do ponto zero. E aí você tem duas formas possíveis, que a gente chama de bell shape ou well shape, forma de sino ou forma de poço. Mas a única que dá para você utilizar com elementos passivos, no caso diodos, é a bell shape. A well shape, que faria você inclinar para o lado esquerdo, que eu disse anteriormente que não é possível de ser conseguido com elementos passivos, só dá para conseguir essa forma aqui com transistores. Agora com diodos a gente consegue obter essa forma aqui. E aí a gente consegue ter a característica necessária da nossa capacitância não linear para gerar um oscilador de dump. E como que você faz isso com diodos? Na verdade você precisa de dois diodos, um diodo só não funciona. E esse diodo tem que estar conectado no que a gente chama de antissérie. Existem duas configurações antisséries, uma ligando os catodos outra ligando os anodos. Qualquer uma das duas serve, qualquer uma das duas vai te levar para essa figura aqui onde você vai ter o que seria o equivalente a um fator de não linearidade positivo, que é o que eu falei, o que dobra em direção às frequências mais altas. Então essa é a forma de a gente obter um oscilador de dump circuitalmente falando dentro do nosso ponto de vista da engenharia elétrica. E aí a solução dessa equação ela é bastante complexa, não vou detalhar tudo aqui, mas como tudo aquilo que a gente não sabe a solução, basicamente você propõe uma solução, então a gente propôs uma solução de que a carga, a equação é resolvida em termos de carga, não em termos de corrente ou de voltagem. Então a gente propõe que a carga, a solução dela vai ter uma amplitude que depende da frequência e vai ter uma variação harmônica cuja fase também depende da frequência. E aí você substitui essa solução hipotética dentro dessa equação, você vai achar essa relação aqui, aí você vai ver que você vai ter dois termos harmônicos fundamentais e você vai ter um termo harmônico de terceira ordem. E aí você vai ter que fazer uma nova hipótese simplificadora, que é dizer que os harmônicos de terceira ordem contribuem muito pouco para o oscilador de Duffin. E aí você pode excluir esse termo e você fica com essas duas equações aqui, que para isso aqui dar zero, tem que dar zero elas próprias. Aí você faz uma mágica matemática lá qualquer e chega na relação de amplitude e fase que caracteriza o oscilador de Duffin de um circuito RLC série com uma capacitância formada por um par de diodos em antissérie. Aí você consegue definir aqui uma frequência equivalente e a gente vê que a frequência de ressonância equivalente desse circuito é uma função da amplitude e do coeficiente de não linearidade. Então, quanto mais não linear, mais eu vou desviar essa frequência para frequências mais altas, porque nesse caso o diodo vai nos dar um epsilon aqui que é positivo e quanto maior for a amplitude maior vai ser esse desvio. Outra coisa que a gente vê dessa equação aqui é que se a amplitude da carga, no caso aqui é a amplitude de carga, como eu falei, a equação foi resolvida em termos de carga, não em termos de corrente e voltagem, isso é uma informação importante. Quando você resolve essa equação e você obtém essa relação, você vê que se a amplitude da carga for baixa, for pequena, o circuito se torna praticamente linear, então ele se comporta como linear, ou seja, a frequência de ressonância é basicamente a frequência de ressonância da componente linear da equação. Se você tiver uma amplitude alta, aí você começa a ter esses desvios e essa variação da frequência com a amplitude é que faz com que você gere aquele comportamento triangular, como você tem uma variação quase linear com a frequência. pulando esses detalhes matemáticos, a gente viu que se o meu coeficiente de não linearidade for zero, eu vou ir para o caso linear e o caso linear tem uma solução fechada, mas quando ele não é zero, essa relação de amplitude que eu mostrei não tem uma solução fechada. E aí eu tenho que expandi-la na forma de um polinômio, que vai ser um polinômio de ordem 6, mas que só tem os coeficientes pares, e aí eu vou descobrir que essa equação tem três soluções independentes, ela tem seis soluções, mas três são independentes, e isso faz sentido, porque a carga elétrica pode ter duas polaridades, ela pode ser positiva ou negativa, então, esses pares de três soluções representam o caso em que a carga é positiva e o caso no qual a carga é negativa. Mas, basicamente, eu tenho três soluções independentes. então, no caso linear, todo mundo já sabe o que acontece, a amplitude da carga vai subir até o máximo, depois ela vai descer, e essa distância aqui de meia potência é a minha banda, então, em termos de dipolo, eu vou ter só uma reta que cresce com a frequência e após a ressonância decresce até zero, mas, no caso não linear, eu vou obter esse comportamento, que é um comportamento que possui três estados de estabilidade, então, você vê que você tem o primeiro estado de estabilidade, depois você tem esse estado de estabilidade em verde aqui e o terceiro estado em vermelho, e que, próximo aqui dessa região, esses três estados coexistem, o que gera um problema, se eu tiver num sistema real, qual seria a transição entre os estados? Qual estado o sistema vai interpretar como sendo seu estado real naquele momento, se ele estiver aqui, por exemplo? Mas isso é uma outra discussão, mas você vê que nesse caso não linear já fica um pouco mais complexo porque eu posso ter casos coexistentes e quanto mais forte a amplitude, o mais forte é o coeficiente de não linearidade, mais esse problema se agrava. Você vê que aqui, por exemplo, quando eu tenho um valor de coeficiente de não linearidade maior, aqui, por exemplo, eu tenho 0.3 e aqui eu tenho 0.05, quando a não linearidade é mais forte, essa coexistência desses três estados ela se estende por uma região de frequência maior. Então, aqui a gente pode ver em termos de polo, a gente vê que a gente só tem regiões estáveis quando os polos são totalmente reais, eles não têm parte imaginária, então a região de estabilidade muda porque em determinadas frequências os estados passam a ser imaginários ou complexos e aí eles não são uma solução real, vamos dizer assim, da equação. Mas ao longo de toda a região de frequência eu tenho sempre um deles, pelo menos, que vai ser real. Mas devido às propriedades dos polinômios de terceira ordem eu posso ter duas situações, uma situação em que eu tenho um real e dois complexos ou a situação em que os três são reais ao mesmo tempo. então eu nunca tenho uma situação em que eu posso ter, por exemplo, dois reais e um complexo, porque o complexo e o seu conjugado sempre são soluções da equação. E aí fica a grande questão que a gente tinha quando estava começando a pensar nesse metamaterial é qual dessas regiões de estabilidade prevaleceria, como eu falei, porque você pode ter três transições aqui se a gente enumerar esses pontos, a gente vai ver que a gente pode ter uma transição em que eu vou até dois e depois eu transiciono para cinco e continuo e nesse caso eu vou ter a melhor relação amplitude banda eu posso ter o caso em que eu vou até um caio para o estado dois aqui em três continuo até dois e depois eu passo para o cinco ou eu posso ter a transição três em que eu vou até um do um para o quatro e continuo em direção ao cinco. Na transição dois eu ainda tenho um aumento de banda em relação ao caso linear mas a transição três ela é indistinguível em termos de relação amplitude banda do caso linear então não me dá vantagem nenhuma. Uma outra questão teórica também que nós tivemos quando esse trabalho foi iniciado era como avaliar esse aumento da relação amplitude banda do caso não linear com o caso linear então agora na terceira parte eu vou falar sobre isso porque como está resumido aqui nessa frase não há uma relação direta uma equação fechada para relacionar amplitude banda no caso de um oscilador de Duff então eu não tenho como comparar com o caso linear em princípio porque no caso linear essa relação é fechada e basicamente depende do valor da resistência mas aqui no caso linear não é fechado eu não tenho uma fórmula para relacionar amplitude banda do oscilador de Duff então como que eu vou comparar ele com o linear então a ideia que a gente chegou que é uma ideia simples porém eficaz é você separar essa equação do oscilador de Duff em duas partes então você está vendo que ela é basicamente a soma da parte linear aqui em azul com a parte não linear se o meu y aqui for zero essa equação fica linear e eu sei tudo sobre ela então de alguma forma eu preciso quantificar o quanto isso aqui está modificando a relação amplitude banda em relação a essa equação quando esse fator não existe então supondo o caso linear eu sei que a amplitude máxima e a máxima banda o produto delas é igual a excitação do sistema multiplicado pelo ômega zero essa relação aqui e se eu normalizar o caso linear por ele mesmo eu vou obter que a máxima amplitude normalizada multiplicada pela máxima banda normalizada do caso linear é igual a 1 e aí sabendo que o caso não linear é a soma do caso linear com o componente não linear eu posso fazer a seguinte relação a amplitude normalizada é definida como a amplitude do caso não linear dividida pela amplitude do caso linear equivalente ou seja eu tenho um sistema não linear e aí qual seria a amplitude máxima se eu eliminasse essa parte aqui esse aqui seria o meu a zero e aí eu acho a amplitude máxima quando eu incluo essa parte vermelha e aí eu faço a razão entre elas e acho a amplitude normalizada faço o mesmo para a banda multiplico os dois e eu vou obter um valor se esse valor delta for maior que 1 eu melhorei a relação amplitude banda se for menor que 1 eu piorei se for 1 é a mesma coisa é indiferenciável do caso linear e aí o que a gente descobriu é efetivamente para as transições 1 e 2 a gente conseguir aumentando o coeficiente de não linearidade por exemplo melhorar essa relação então aqui a curva em preto é o caso linear então no caso linear aqui é o máximo de amplitude que eu posso ter conforme eu vou aumentando a banda eu vou caindo a relação da amplitude normalizada no caso linear é basicamente a igual a 1 dividido pela banda então você decai monotonicamente com a frequência aí a gente vê que a transição 3 como eu falei ela não muda praticamente nada em relação ao caso linear você vê que para a transição 3 do caso não linear ela é basicamente igual ao caso linear ou seja a relação amplitude banda é a mesma conforme eu vou aumentando a banda para a transição 3 eu vou mantendo a mesma relação de amplitude que eu teria no caso linear mas já no caso da transição 1 e 2 principalmente no caso da 1 não você vê que eu tenho um ganho muito grande em relação ao que seria o caso linear e aí isso nos permite também definir um ganho de não linearidade que seria a diferença entre as curvas azul e verde e a curva em preto e aí a gente pode ver também em função do aumento da excitação que vai aumentar a amplitude das cargas e a gente pode também definir esse ganho avaliar esse ganho em relação também ao coeficiente de amortecimento da equação que está ligado às perdas que está ligado à banda então aqui a gente vê que em relação a essa componente o caso 1 e 2 são indiferenciáveis no ganho que eles dão mas a gente vê que em todos os casos independente de qual parâmetro que eu estou variando coeficiente de non-linearidade excitação ou coeficiente ou coeficiente de amortecimento o caso da transição 3 sempre se comporta de forma linear enquanto os casos da transição 1 e 2 se comportam de forma a aumentar a amplitude perdão a aumentar a relação entre a amplitude e a banda do circuito e aí a dúvida que ficava finalmente era quando eu tiver um sistema real eu vou ter a transição 1, 2 ou 3 porque os 3 estados são estáveis próximo da região de ressonância então poderia ser que eu tivesse uma célula não linear quando ela fosse excitada ela se tornasse completamente instável e ficasse pulando de um estado para o outro a gente não sabia se ela ia ser estável ou não então a célula que a gente propôs é uma célula parecida com a do caso linear que a gente já fabricou diversas vezes que é basicamente uma bobina em espiral ela tem vias metálicas que se conectam na parte de baixo da célula com o nosso par de diodos conectados em antissérie a gente colocou a lente coaxialmente entre duas bobinas acopladas magneticamente e a gente obteve nas nossas simulações numéricas que é o que está publicado no artigo que eu mostrei no início a efetiva amplificação da relação amplitude banda então a gente vê aqui conforme a gente vai aumentando a potência de excitação a gente vai aumentando a amplitude da carga que seria em termos da equação e com isso a gente obtém aqui uma banda maior de ganho do metamaterial a gente vê que a região de perda também é reduzida então conforme você vai aumentando esse comportamento não-linear aumentando a excitação ou aproximando as bobinas transmissora e receptora do metamaterial esse comportamento não-linear fica mais forte e a banda melhora e nesse caso a banda de ganho e a banda de perda elas não são mais simétricas ou antissimétricas entre si você tem mais ganho do que perda e a amplitude da perda se torna um pouco menor do que em relação à amplitude do ganho a gente vê aqui mais uma vez no caso não-linear quando você está em distâncias em que a separação entre a bobina transmissora e receptor não é muito grande bastante potência chega até o metamaterial então o comportamento não-linear é excitado e você consegue ter esse ganho aqui em termos de ganho máximo aqui em termos de banda e aqui em termos da power transfer efficiency que é a eficiência de transmissão de potência então a gente vê aqui no caso sem o metamaterial só para mostrar a vantagem de se usar um sistema acoplado assistido para o metamaterial então esse é o caso sem metamaterial a eficiência quando tem o metamaterial linear que é a curva em preto aqui e depois com a não-linear a gente vê que você consegue aumentar a eficiência devido ao uso desse metamaterial não-linear mas o mais importante aqui é que o comportamento do não-linear e do linear em termos de eficiência é o mesmo então eu já tenho aquele ganho que eu já tinha no caso linear mas agora com uma banda muito maior porque o objetivo aqui nosso não era melhorar a eficiência em si a gente só queria que a eficiência não decaísse devido ao aumento da banda e isso a gente consegue mas em teoria você conseguiria até uma ligeira melhoria da eficiência utilizando o caso não-linear não muito então em termos de eficiência o caso linear e não-linear são quase indistinguíveis mas você consegue a mesma eficiência do caso linear com uma banda muito melhor mas bom até então eu mostrei resultados teóricos analíticos e numéricos a gente ainda tinha dúvidas de como isso se comportaria quando a gente finalmente fabricasse a gente fabricou as lentes os resultados ainda não estão publicados mas já foram submetidos então é basicamente a mesma lente que a gente testou nas nossas simulações numéricas e aqui é o sistema basicamente são duas bobinas acopladas com a lente no meio uma coisa bem simples e os resultados é que sim a gente consegue obter um ganho de meta material elevado próximo ali de 12 e 17 dB depende da potência de operação mas em torno do 15 dB que é o que a gente obtém normalmente com as lentes lineares mas com bandas muito melhores do que a gente tinha quando você só tinha o caso linear então quando você tem uma excitação pequena quando o seu P0 que é a potência de entrada da bobina transmissora é baixo você vê que a gente tem um comportamento parecido com o caso linear e conforme a gente vai aumentando a potência você vai esticando a banda e vai até melhorando a amplitude esse aumento da amplitude foi um efeito colateral positivo em princípio a gente só queria aumentar a banda sem perder o ganho de quase 15 dB dos lineares mas a gente conseguiu até mesmo aumentar um pouco o ganho da lente indo para o caso não linear e aqui só para mostrar esse mesmo teste feito com o sinal modulado a gente utilizou a modulação QPSK aqui a gente tem um sinal com 5 megassímbolos por segundo que seria 10 megabits por segundo e a gente consegue amplificar todo o sinal claro que tem agora o problema da distorção a gente tem distorções dentro da banda do sinal e fora da banda do sinal mas efetivamente a gente consegue obter um ganho de em torno de 17 dB em todo o sinal ou seja em torno de 10 megabits por segundo aqui está em símbolos 5 megabits por segundo que seriam 10 megabits por segundo por causa do QPSK a gente consegue efetivamente amplificar com quase 17 dB toda a banda cria distorção essa é uma outra discussão mas a gente consegue amplificar um sinal modulado com uma banda desse tamanho o que permitiria criar lá aqueles sistemas que eu falei de transmissão simultânea de dados e energia por indução com taxas de transmissão muito maiores e até com uma taxa de potência entregue aos receptores muito maior também então essa foi a apresentação espero que não tenha sido muito longa agradeço a vocês pela paciência de ouvir até aqui e se vocês tiverem perguntas ficarei feliz em responder e se depois mais tarde eventualmente surgir alguma dúvida vocês podem me contactar por esse e-mail e fazerem perguntas obrigado a todos e aí Obrigado.